Ao cumprimentar a excelentíssima presidente Elza Romoda, estendo os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores, aos funcionários da casa, aos internautas, aos ouvintes da Rádio Guaíra e ao público que nos honra com sua presença. Hoje estamos aqui na nossa 15ª sessão. A nossa primeira sessão foi dia 20 de fevereiro de 2017, onde fiz a minha primeira indicação, na segunda sessão, no dia 8 de fevereiro de 2017. Já foram 98 dias desde o começo das sessões ordinárias. Até agora, foram 119 indicações e 16 requerimentos. Sinal que estamos trabalhando bastante. Mas eu acho que não adianta a gente só fazer as indicações. A gente tem que correr atrás e se informar da possibilidade de ela ser concretizada. E foi o que eu fiz durante essas semanas que eu não fiz as minhas. E eu peço licença aqui para fazer uma breve prestação de contas. A minha primeira indicação foi uma providência de regime de urgência, na Vila Rica, por causa do alagamento que a chuva possibilitava as casas a serem inundadas pela chuva decorrente das águas da área central. E, graças a Deus, não foi resolvida completamente, foi amenizada. Mas, nas últimas chuvas fortes, foi constatado, por mim, pelo vereador Sandro, que foi bem amenizada a situação daquela vila. A gente aguarda que sejam feitas as manutenções das galerias ali, a limpeza, e seja resolvida de vez ali o problema daquele bairro. E minha segunda indicação foi sobre acessibilidade. Solicitei providência do Executivo, lama asfáltica em quatro ruas do bairro São José, Rua Carlos Gomes, Rua Monteiro Lobato, Rua Vitória e Avenida Marcelino Rolom. Haja vista que há moradores cadeirantes e que os mesmos não conseguem transitar pelas pedras irregulares. Com a finalização do projeto, que já tinha sido votado na gestação passada, contemplando várias ruas do município, que finalizaremos nesta sessão, as duas ruas principais daquele bairro serão contempladas, ficando mais fácil as ruas secundárias, as quais insistirei na minha indicação para dar dignidade às pessoas com necessidades especiais. A terceira foi a melhoria da Unidade Básica de Saúde, da Santa Paula. No que hoje eu estive conversando com a coordenadora das UBS, a Simone Micos, e ela somente aguarda... O projeto está parado ali na Secretaria do Planejamento, assim como os bairros da Vila Alta e Eletro Sul, juntamente com o bairro Santa Paula, que estão aguardando ali uma ampliação e uma boa reforma. Ela diz que estão na fila ali e são prioridades deste ano. Também pedi Academia ao ar livre, como muitos outros vereadores pediram. Falei já com o diretor Vinícius Hoffman, do Esporte, e ele diz que já foi feita a licitação e que eles vão ver as áreas com mais prioridade ali na nossa cidade, aqui na nossa cidade. Pedi também a revitalização das quadras de esportes ali das marinas e a instalação de um parquinho infantil. Tive a informação que acontecerá algo muito bom até o próximo ano. Assim, continuarei cobrando. Outras indicações foram, em especial, ao Distrito Oliveira Castro, onde solicitei melhorias para a Escola Sebastião Camarim, estacionamentos. E, graças a Deus, o nosso prefeito, neste segundo semestre, estará fazendo uma visita naquele distrito e verá outros inúmeros problemas ali que eles vêm sofrendo há bastante tempo. E minha oitava e última indicação vem ali para cobrar uma sinalização na saída da educação infantil. Agradeço a presença da diretora Maria Helena, do Colégio Franciscano Nossa Senhora do Carmo, e da nossa irmã Aracy. E estamos ali pedindo para que a Secretaria Competente coloque uma sinalização de área escolar. Acha vista que aquele local não era uma saída. Nós tínhamos uma saída única pela frente, ali pela Praça João XXIII, e agora temos a nossa saída da educação infantil. Existem as elevações, mas as elevações não contêm a velocidade dos carros. E o Brasil é um recordista de acidentes de trânsito. 38% das mortes ocorridas são consequências de atropelamentos. Então, isso torna urgente a adoção de medidas de segurança. Então, venho a pedido do nosso executivo de sinalizar bem aquela área escolar onde circulam alunos, responsáveis, todos os transitantes ali, para que não haja futuras acidentes com motoristas irresponsáveis. Por hoje é só. Agradeço a presença de todos. Muito obrigada. Volta-se à tribuna. Eu também estive descontente, o Sr. Oswaldino, com a resposta do seu requerimento, da referência às bolsas, concedidas pelo valor da Unipar. E estive procurando também a nossa secretária da Educação, Franciele Danelon. Ela esclareceu o porquê que foi tão baixo essa parceria do executivo com a instituição Unipar. E, assim, ela me colocou que 2016 foi um ano atípico, por causa da crise no Brasil, mesma coisa que ela, acho que falou para o senhor, e que, com a ameaça de fechar e extinguir alguns cursos da Unipar, foi investido nas bolsas esse valor um pouco mais abundante na instituição Unipar. E que também, a nossa secretária falou que eu também reconheço, porque eu fui uma estagiária da Unipar, e a gente sabe que a nossa prefeitura, ela investe em estagiários ali, nos mais diversos cursos, e que ela me garantiu que, se houver um equilíbrio financeiro, o prefeito não vai extinguir a possibilidade de aumentar essa quantia. E eu fiquei muito contente, porque a gente precisa, vereadora Rosaldino, de mais incentivo para as pessoas que não podem pagar. Então, ficamos nesse aguardo, agora nós podemos cobrar no plano plurianual, que, na verdade, nós estamos cumprindo o passado. Esse ano, estamos cumprindo o plurianual do prefeito Fabián. Então, temos que cobrar um aumento, de repente, de valor para investimento. E eu acho que todos aqui estão de acordo e que vamos lutar para que o Executivo incentive mais os bolsistas do nosso município. Volto também para convocar a população para audiência pública amanhã, às 19h30, aqui na Câmara Municipal, porque o Executivo vai fazer a sua avaliação nesse primeiro quadrimestre. Então, o que a população quer saber, o que o Executivo fez, participe da audiência pública. também, às 21h, se a população está curiosa de saber a prestação de contas da nossa saúde, venha aqui na Câmara, às 21h, tenha conhecimento, vamos participar. Vamos participar também da nossa caminhada aí na feira, às 19h30. Vamos lá dar a sua opinião de melhoria para o nosso município. O chevão catar. Às 19h, 19h30, a audiência do primeiro quadrimestre e às 21h, da Secretaria da Saúde. São duas audiências públicas no mesmo dia. Então, vamos participar, vamos fazer a nossa parte. A todos, um bom retorno aos seus lares. Muito obrigada.